Um motociclista sofreu ferimentos graves depois de um acidente, hoje à tarde, na região norte. O acidente aconteceu quando o Saulo da Silva Souza, de 25 anos, percorria a Avenida da Liberdade e acabou cruzando com um cachorro. Ele acabou levando um tombo e caiu cerca de 30 metros depois do acidente. Cabo Sérgio, foi um impacto bastante forte. É um impacto grande aí, né, com várias lesões em membro inferior. Tem uma fratura aberta em tibia e fíbula esquerda, na perna esquerda. Está bem deformado, com um grande sangramento, encurtamento, rotação lateral. E nesse mesmo membro tem mais duas fraturas aí, em tibia e fíbula terça inferior, próximo ao pé e próximo ao joelho. Ele contou essa história mesmo, que um cachorro cruzou a frente dele. Essas informações, sim, um cachorro passou na sua frente e não teve como evitar a queda. Inclusive, testemunhas disseram que ele mesmo ainda tentou se levantar apesar da fratura. É, ele foi levantar, mas essa fratura é um caso cirúrgico, né. Crises de pulso, sensibilidade, motocicidade estão comprometidos nesse membro, está bem cianótico. Inclusive, poderia ter rompido alguma artéria aí, uma vez que o osso está com a ponta para fora, ele se mexendo, aumenta o risco? Aumenta o risco. Teve lesões de nervos, tendões, né, grande sangramento ali. E, como eu falei, pulso, sensibilidade, motocicidade estão comprometidos, foi estabilizado, feito curativo, agora vai ser conduzido para o hospital. Ele corre o risco de perder essa perna? Aparentemente não, assim, mas é um caso cirúrgico, né. Precisa, vai ser encaminhado para o hospital, ali com certeza é uma cirurgia. Ainda assim, há o risco de sequela? Há risco de sequelas. Daniel, os acidentes aqui são constantes? Aqui é constante, essa curva aqui está muito mal projetada, isso daqui é sozinho, é de dois, de três, é por causa de bicho. Essa semana aqui, acho que já é a terceira vez que bate uma moto aqui. E hoje você viu esse acidente? Hoje eu vi, eu estava ali, eu vi, ele veio, ele nem via nem muito rápido, nem muito devagar. A questão é que cruzou um cachorro na frente dele, não conseguiu, veio capotando desde lá, foi parar ali. E a moto dele veio parar aqui, ó. A moto rodou aí, uns 30 metros mais ou menos, parou lá naquela, ele acabou batendo no cachorro lá naquela placa e de lá ele veio arrastando cerca de 30 metros até parar aqui nessa rotatória. Exatamente, eu acho que até a moto prensou a canela dele nesse meio fio quando chegou aqui, por isso que deu aquela fratura exposta feia na perna dele. Diz que no momento em que ele caiu aqui, apesar da fratura exposta, ele tentou se levantar? Tentou, ele levantou e veio de lá até aqui, quicando, pulando e veio parar aqui. Só que quando eu mandei ele não levantar mais é que ele parou, ficou quieto aqui. O ferimento estava feio? Está feio, está feio, tem três fraturas no mesmo lugar ali, pelo que eles disseram ali. Ele estava com a perna torta, você disse que ele mesmo colocou a perna no lugar? Ele mesmo colocou a perna no lugar, a perna dele estava torta, o pé dele estava torta, ele colocou no lugar. Eu falei, não faz isso, bicho, pelo amor de Deus, vai dar uma hemorragia e você vai passar mal aí. Agora está sendo atendido pela equipe do SEAT? Exatamente. Aí, né, ferimentos graves depois de uma queda de moto, hein?